Meu Deus, olha isso! A gente conseguiu fazer os zumbis ficarem do nosso lado e eles tão quebrando tudo! Ah não, o Sherb e o Varejo tá de volta! Melhor lugar do mapa! E hoje, eu tô aqui pra fazer um teste junto com o robô. O bruto do Fortnite contra 100 mil zumbis. O máximo que tiver zumbis aqui. Tem um Sherb e um hambúrguer comigo, um peixe e um hambúrguer comigo. E tem zumbis também. Então os heróis tão todos reunidos aqui pra gente fazer esse bug. Esse teste, na verdade. E olha como que tá aqui. Voltou literalmente como era antigamente. Olha o Kleber e olha o Ronaldo ali, cara. Oi, Ronaldo! Cadê vocês? Eu tô com uma horda, mano. Eu tô com uma horda, velho. Você vai se... Ali, ali, ali! Quem é aquele ali? Olha ali minha horda! Eu sou robô verde. Eu sou robô branco. Olha a horda que tem atrás de mim, bu. Cuidado! Vamos todo mundo, todo mundo reúne uma horda. Bora! Tá, eu sei que isso aqui é o hambúrguer. Eu não tô dançando. Ele tá dançando que nem uma bailarina. Oi, amigos! Oi! Os heróis voltaram, moleque! E tem live toda gerando no live. Então vem jogar comigo que o link tá aqui na descrição. Olha os Clouds ali, ó. Tem o Claudinho, tem o Roberto e tem o... Ô, Ronaldo! Calma aí, calma aí. Só um teste. Calma aí. O zumbi tá dando um robô. Tá dando, tá dando, tá dando com a time. Corre, 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 corre. Ó, a brincadeira vai ser o seguinte. Vai ser um resta 1. Quem conseguir ficar com mais tempo o robô aqui dentro ganha. Ó, mais uma coisa. Não vale nenhum dos três se acertar. Não vale. A única coisa que vale é a gente... Eu também... Ah, isso aí. É isso aí que o chefe tá usando. Não vale. Você que não vai saber. Não, tá na bicuda. É só na bicuda. Vamos ver que consegue eliminar mais zumbi. Quem elimina mais? Chefe! Nossa! Ai, dor. Não, não, pera, 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 pera. Tem uma coisa. Só vale pesado. Se você não quer ser eliminado por um bruto, você já deixa like no início desse vídeo. Você tem cinco segundos pra dar like nesse vídeo. Senão você vai encontrar toda a parte de um bruto e vai ser eliminado por ele. Eu já deixei meu like, porque eu não quero ser eliminado nunca por esse robô. Nossa, eu já tô indo agora pro vídeo, mano. Quando o vídeo sair, eu já vou deixar quatro likes. Ó, só uma coisa. Quem é isso aqui na minha frente? É o peixe. Tem a perna laranja de chulé. A batalha de robôs finalmente tá acontecendo. Vem aqui, Ambu. Ambu, tá mandando. Olha vocês pulando. Olha os pés pulando, que gracinha. Meu Deus. Calma aí, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, meu pé desceu. Olha lá, meu pé de intenso. Não foi o que pulé, não, cara. Foi o Ambu. A minha meta é eliminar o chefe. Juta, junta, Ambu. Juta, Ambu. Elimina o peixe. O peixe pedido. E ainda venci o jogo. Na moral, merece muito like esse vídeo aqui. E outra coisa, esmaga o botão de se inscrever pra você virar um intenso de verdade aqui no canal. Intenso e um herói também. Agora a gente vai fazer o verdadeiro teste. Qual é o máximo de zumbis que dá pra dropar na via do varejo ou Sherb Varejo? Agora a gente vai fazer um teste muito diferente. A gente sabe que os zumbis já vieram pro Fortnite antes. Só que, será que eles mudaram de alguma forma, alguma coisa, Ambu? Será que eles estão mais fortes? Cara, a gente tem uma forma de descobrir isso, que é fazendo testes. E pra isso, a gente vai precisar de três coisas. Quais são as coisas? Me diga. A primeira, muitos itens. A segunda, que você aperte no like e se inscreva no canal. E a terceira é ver quanto que a gente consegue sobreviver aqui dentro, somente com os itens daqui de dentro. A gente não pode sair daqui pra pegar item, Ambu. Fechou então. Eu tô pronto. Eu nasci pronto e eu quero falar uma coisa. O quê? Peixe é meu pato. Ah, peixe noob. Peixe pato. Comenta aí, hashtag peixe noob. Olha aquele peixe lá em cima da caixa d'água fazendo estrelinha. O que ele tá fazendo lá? Tem demais, cara. Olha, ele tem problema. Tem muito probleminha. Deixa o like pra gente comer remedinho pra ele. Ele falou que ia almoçar. Acho que ele foi pegar raçãozinha. A mamãe dele tá jogando comida no aquário. Eu quero muito fazer uma coisa. Jogar o zumbi ali pra destruir e ele cair. Sabe o que eu lembrei? O quê? Sabe que o peixinho, se você der muita comida, ele come até explodir. É o que pode acontecer com o chebe. Que horrível. Começou, Ambu. Vamos reunir o máximo de Kleber e... Antônio. Kleber, Antônio e Ronaldo. Qual seria um nome bom pra um zumbi? Escreve aí nos comentários a sua sugestão que ela pode virar um nome de verdade. Eita! Meu Deus! O quê? O que que tá acontecendo? Eles invadiram tudo aqui onde eu tô. Sim, tem muito Kleber, mano. Tem muito Kleber. Caraca! Vai ficar maluco, mano. Ó, tá chegando uma chuva de Kleber aqui. Vamos reunir. Não elimina, não elimina. Não vale eliminar, Ambu. Por enquanto, não vale eliminar. A gente tem que fazer os próprios zumbis quebrarem toda a via do varejo. Tem como quebrar? Tem como quebrar e como construir? Deixa eu ver. Tem como construir, beleza. Será que esses zumbis podem sair daqui de dentro? Ou eles só podem ficar vivos aqui dentro? Eu vou tentar, vou tentar. Pera aí. Calma, 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 calma. Reúne, reúne. Vamos ficar junto aí, você. Ai! Uma chuva de Kleber aqui dentro. Reúne, reúne. Reúne a chuva de todo mundo aqui. Vamos ficar bem próximo da cúpula. Só pra ver se esses zumbis conseguem sair daqui de dentro. Se eles conseguirem, vai ser muito épico. E aí, Kleber? Beleza, cara? Quanto tempo? Saudade. Ai! Kleber, por que eu tô fazendo isso? Vem, 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 vem. Venham, amigos. Opa, errou. Vem, 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 vem. Vem, rapaziada. Ai, a gente também. Vem, Ambu. Vai dançando, vai dançando. Eles não conseguem, hein? Errou. Calma, calma. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não! Eles são eliminados. Eles desaparecem, mano. Eu acho que eles estão muito mais fortes. Ambu, lembra. A gente não pode eliminar eles. Tá bom. A gente tem que quebrar tudo aqui em Via do Varejo junto com os zumbis. Eles são nossos aliados. Só uma pergunta, só uma pergunta. Será que se a gente ficar parado, eles vão saber que é a gente? Vamos ver. Pronto, Ambu. Não! Ele consegue saber quem sou eu. Vamos fazer o seguinte, Ambu. Vamos fazer uma brincadeira mais legal? Daqui a pouquinho a gente vai tirar um X1 sem poder usar nenhum item. Somente os zumbis. Pode ser? Meu Deus, olha isso! A gente conseguiu fazer os zumbis ficarem do nosso lado e eles estão quebrando tudo. Mano, é muito top esses zumbis. Que saudade, cara. Ambu perdeu o X1. Eu tenho que sobreviver e fazer os zumbis quebrarem tudo. Eu não posso eliminar nenhum deles. Ah, é. Quebra, 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 quebra. Isso, 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 isso. Quebra aqui, time. Não, Kleber. Vocês têm que quebrar. Isso. Quebra as coisas. Muito bem, hein. Isso. Vem comigo, vem comigo. Quebra aí. Opa, errou. Ih, noobis. Isso, quebrem. Quebrem as coisas. Ah, é. Estou muito agressivo. Para. Não é para me acertar. O carro, o carro, o carro. Ah, é. Pronto. Outro carro, outro carro. O time, vem, vem, time, vem, time. Quebra aí, quebra. Boa, 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 boa. O Ambu, você está esquecendo que isso aqui é trabalho em equipe, cara. Melhor forma de fazer eles quebrarem tudo. Sobe nas coisas. Ah, é. Nossa, estou muito agressivo, cara. Eu trabalho em equipe, não posso. A sua equipe não quer trabalhar. Vamos no Sherby? Ali, ali, ali. Ah, é. Eu não posso deixar o Kleber eliminar o Sherby. Se ele eliminar o Sherby, o Sherby perde. A gente tem um tempo, ou um minuto e trinta, para conseguir quebrar tudo. Eles vão quebrar tudo mesmo. Literalmente. Olha isso. Gera zumbi. A gente só tem mais trinta segundos para poder quebrar tudo. Agora a meta é quebrar aqui. Eu vou tentar ajudar ele. Não, esquece o carro, gente. Aqui. Quebra aqui. O que está acontecendo aqui? Tem um peixe dançando? Isso, quebra tudo. Não, 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 não. Para me quebrar, eu vou ajudar. Não! Eu vou ajudar. Eu vou ajudar o zumbi. Espera aí. Não, não vou ajudar não. Espera aí, cara. Corre. Estou tentando ajudar vocês. Estão me prejudicando aí na parada. Ambu. Oi, Carla. Oi, Carla. Qual é a skin que você mais gosta no Fortnite? Obrigado, né, cara? Óbvio. Sabe uma forma de você conseguir skins no Fortnite muito fácil e completamente de graça? Como, mano? Me conta. Eu quero, eu quero. Basta você utilizar o código não é o intenso, tirar uma foto que você apoia o canal intenso na loja do Fortnite, postar no seu Instagram e comentar o seu nick do Fortnite lá na minha última foto do Instagram, que é arroba leonardobeck. Fazendo isso, você vai ganhar vários presentes no Fortnite, porque todo dia eu estou mandando presentes para quem apoia o canal intenso e estou adicionando também para jogar junto. Então, se você quiser jogar junto comigo e, ainda mais, ganhar vários presentes no Fortnite, que pode ser qualquer coisa mesmo. Basta você escolher. É muito fácil utilizar o código não é o intenso. E quem foi lá no Instagram do intenso escrever Leleu Bacon? Eu vou responder. Ah, não. Quem foi lá e escreve Leleu Bacon? Eu vou responder, hein? Ninguém vai escrever isso. Eu vou ficar hoje lá na faculdade olhando isso. Eu devia estar estudando, mas estou trolando imenso. E ainda ganhei! Boa! Ah! Segunda vitória do dia! Ah, meu Deus! Acabei de chegar em Vento Varejo e já tem gente com robô! Não! Ah, cara, que coisa, mano. Toda hora, toda partida tem gente aqui com robô. Tem um Icone que acabou de passar do meu lado aqui. Já comecei uma partida bem. Vou pegar isso aqui, beleza. Achamos um Tildão. Tranquilo. Tem cara em cima de mim já. Beleza também. Mas olha a treta que está acontecendo aqui em cima, cara. Ai! Valeu, amigão! Valeu, amigão 2! Ah! Tô ficando aqui! E aí! E aí E aí E aí